Bom dia jovenzinhos, hoje eu vou fazer um vlog com vocês, espero que vocês gostem, vamos embora. Hoje é, gente, quarta-feira, eu tô em Sete Lagos na casa da minha tia e é isso. Hoje eu acho que a gente vai no centro também. Nossa, eu tô com muito sono, mas vambora, né? Olha o meu pijama, que gracinha que ele é. Eu comprei aqui mesmo, na Marisa, lavei meu cabelo ontem, graças a Deus, não secou assim, mas tá bom. Acho que a coisa que eu mais gosto aqui é o banheiro. Olha a luz disso aqui, gente. E eu amo esse banheiro. Agora eu vou lavar meu rosto, lavar meus dentes pra eu poder tomar meu café, gente. Eu não aguento tomar meu café sem escovar meu dente, sério. E olha, gente, eu tô pegando o lado do meu cabelo, que eu achei que ele fosse ficar péssimo. Olha o tamanho que tá. Mas enfim, sono que eu tô. E vamos para os cuidados matinais, que é escovar os dentes, lavar o rosto. Gente, como eu tinha acordado cedo e eu não tava acostumada a acordar cedo, porque eu tava, assim, dormindo muito tarde. Eu tava num sono, que vocês não têm noção. Mas aí já fui reagir, né? Lavar o rosto pra reagir. Gente, já tomei meu café, enfim, já assisti vídeo. Gente, já fiz tanta coisa. Na verdade, não, né? Eu já procrastinei muito aqui. É porque meu celular tava carregando, que agora a gente vai no centro. Então, deixei meu celular carregando pra eu poder gravar pra vocês, né? Porque eu não deixei ontem à noite. E aí, agora eu vou me arrumar. Eu não vou tomar banho, porque eu tomei banho e dormi, sabe? Eu não vou tomar banho agora, não. Quando eu chegar, eu tomo banho. Vou me arrumar agora. Ai, essa qualidade tá uma merda aqui, né? Esse quarto é bem escuro, mas eu vou me arrumar, trocar de roupa. Enfim, vou mostrar pra vocês minha mala. Aqui é a mala que eu trouxe. Eu vou usar a minha sandália. Porque eu nem trouxe tênis, gente. Tô pegando os tênis. Minhas irmãs fizeram um mutirão aí. Eu vou de calça, porque tá frio. Aí eu tô pensando se eu vou com calça jeans ou se eu vou com essa laranja. Ai, eu tô pensando aqui, mas enfim, eu vou com minha boca... Gente, perdi minhas roupas tudo, cara. Não trouxe blusa? Que isso? Mas enfim, minhas maquiagens... Vou tirar aqui já que eu vou usar. Vou tentar soar. Acessório que eu pedi esse perfume aqui é muito bom. Nossa Senhora. Cara, eu tô colocando uma blusa branca e eu não trouxe blusa branca. Não estou acreditando nisso. Trouxe blusa branca sim, né? Mas eu não trouxe o cropped. Que no caso era o que eu queria. Agora, vou fazer uma maquiagem. Vou tentar mostrar pra vocês. Nossa, vai ficar com esse... É bem difícil gravar aqui nesse banheiro, porque não tem onde eu colocar meu celular. Mas enfim, vou me maquiar agora. Vamos lá. Ah, deixa eu falar pra vocês, tô pensando já em comprar meu material aqui mesmo hoje, porque é que tem mais variedade de coisas. Entendeu? Porque minha aula ontem... Tão uma merda que essa aqui tá quebrando. Mas vamos começar a maquiagem, ó. Essa protetorzou lá primeiro, que eu ainda não passei. Nossa, a parte que eu mais amo aqui é o banheiro, cara. Que é uma iluminação muito boa. Muito, muito, muito. Quando eu tiver essa minha penteadeira, eu vou ter a iluminação aqui também. Olha a maleta que eu trouxe de maquiagem. Mas é porque eu já tinha que levar pra casa do meu irmão no final de semana. E eu já trouxe ela, só que eu cresci tudo assim. E vamos para a maquiagem. Hoje em dia, eu gosto muito de me arrumar pra sair. Vixi uma roupa que eu me sinta bem. Que eu me sinta arrumada, assim. Passar uma maquiagem, porque assim eu me sinto bem, sabe? Preparada pra começar o dia. Fico com uma boa autoestima. Ou pelo menos tento. Porque, gente, se tem uma coisa que eu não tenho, é autoestima. Sério. Eu, assim, nossa senhora, eu tô péssima. Minha autoestima é horrível. E aí eu tento pelo menos me arrumar. Pra eu ficar, tá, tô feia, mas pelo menos tô arrumada, entendeu? Então, já vou fazer minha maquiagem. Eu passei um corretivozinho, se eu não me engano, da Ruby Rose. E aí depois já fui passar um pó da Natura. Só que aí ele ficou um pouco mais escuro. Mas aí eu tentei consertar. E, deixa eu ver por último, eu passei um rímel. Que, gente, eu amo rímel, sério. Eu fico pensando se eu coloco aqueles cílios, se eu não coloco. Mas aí eu não vou colocar realmente cílios por enquanto, não. Eu tenho medo de ficar muito exagerado, sabe? Ficar muito feio. E aí, eu não gostar. Enfim, agora eu vou almoçar. Olha a maquiagem como ficou. Vou almoçar. E aí eu terminei de me arrumar. Gente, agora sim estamos indo. Terminei de me arrumar, arrumei meu cabelo. Mas eu não vou tirar, deixei ele muito volumoso ainda, não. Porque se chover, ele não fica tão ruim. E aí o look não é esse. Eu coloquei a bolsa como cropped. Minha bolsa. Minha sandália. Que é isso? Já parei na primeira loja. Olha o que tanto de coisa que tem. Olha o tanto de coisa que tem. Tô mostrando que minha mãe aqui, ó. Tá 20 reais. Mas eu não quero. As maquiagens. As vezes essa loja que a gente entrou tem muita coisa. Olha isso. Deixa eu olhar as maquiagens. Tem bolsa, carteira, acessórios. Eu acho que eu vou olhar uma carteira. Tem que encontrar a vida. Gente, tem tudo. Olha isso. Viemos em outra loja. Minha mãe e minha madrinha estão olhando roupa, jeans. Eu não achei nada interessante aqui. Pra ser sincera com vocês. A única coisa que eu preciso comprar é minha matéria escolar. E um moletom. Pra eu ir pra escola, sabe? Porque eu não tenho. É isso. E já começou a chover também, gente. Na papelária agora. Comprar algumas coisas do meu material. Só que aqui não tem muita coisa. E eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu já comprei algumas canetas. Eu vou gravar um vídeo mostrando tudo. E é isso. Cansei, tô sentindo calor. Mas a gente vem numa loja de jeans agora. E daí que a gente vai na papelária pra terminar de comprar meu material. Pelo menos espero eu, né? A gente vai montar um short. Vou mostrar pra vocês como ficou. Olha como ficou. Eu tô acima do meu peito. Mas eu amei esse short. Olha como é que eu tô inchada. Ele é assim atrás. E é isso. Eu ainda quero cheirar meu peito de novo. A gente brincou? Enfim, olha o que eu tô inchada, cara. Gente, eu tô sentindo tanto calor que eu fiz o ventilador e fiquei sem calor. Ai, que beijo. A moça deve estar assim, meu Deus. Ela pegou uma peça de roupa, tá demorando uma hora. É verdade. Depois de experimentar as roupas na loja, eu fui pra papelaria. Gente, ela tava muito longe do lugar que a gente tava. E a gente foi a pé. Então, assim, cansei. Gente, eu vim na papelaria agora. Aí eu tô em dúvida. Será que eu levo o caderno ou o fichário que eu vou mostrar pra vocês? Tem esse fichário e tem os cadernos. Olha como é. Só que o problema é que capa mole. Dá R$65. E os cadernos esses que são aqueles tamanhos menores. Ah, já foi. Aqui tem mais. De 10 matérias. Olha isso. O preço do caderno. Cara. Muito caro. Olha isso. Mas eu não quero linha azul. Eu já decidi, gente. Eu vou comprar. Três cadernos de 10 matérias. Pasta. Marca texto. Bolsa já tem. Bolsinha também. Então, vamos lá, né? As pastas, ó. R$8. Eu gostei dessa cor. Que é minha cor preferida. Tem rosa também. Tem essa, mas essa eu não gosto. Tem assim. Só que assim ocupa muito espaço. Sabe? Vou pegar as com uma 10. As bolsas mais pastas. Eu acho que vou pegar 3 cadernos de 10 matérias. Gostei desse. A folha é preta. Esse, esse, esse também. Esse modelo é assim. Só que a folha é azul. Que vem se nesse. Eu tô com esses 3 aqui, ó. De 10 matérias. Estão tudo com folha preta. Linha preta, né? Eu acho que vou pegar essa pasta. Deixa eu ver. Tia, tia, que tristeza. Gostar meu dinheiro pra transcolar. Eu falei que eu não ia comprar nada, né? Gente, ai eu aqui comprei. Ah, tem da minha cor preferida mesmo. Que é esse azul aqui, ó. Que é esse outro. Que é um verde água, na verdade, né? Enfim, vou olhar quanto que vai dar isso aqui, né? Se eu tenho dinheiro. Saímos da papelaria. Eu comprei o que faltava do meu material. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Agora a gente tá numa farmácia. Olha. E é isso. Eu peguei um gel de cabelo. Tá lá pra minha mãe pagar. É isso. Agora em uma loja de casa, assim, sabe? Minha mãe comprar uma marmita. Gente, quando eu tiver minha casa, eu vou ter um desse. Olha isso. Olha que lindo. Vou ter também, deixa eu ver. Esse conjunto de coração. Olha, eu tenho esse conjunto todo. Vou ter esse conjunto todo, ó. Esse jogo. Uma gracinha. Prato. Um monte. Só que vai ter a paleta de cores também é negócio. E eu sou doida com uma xícara dessa cor. Olha que lindo. Olha esse de barquinho. Lindos, lindos, lindos. Morro de medo de quebrar. Olha, eu quero uma xícara dessa. Vou ter um conjunto desse, ó. Da minha cor preferida. Olha isso. Gente, eu vi um carinha que mora na rua. Bebeu na água do poço, assim, do chão, sabe? Que dó. Enfim. Ansioso pra ter minha casa. E chegou a hora de voltar pra casa. A gente voltou pra casa. Era umas seis horas já. Porque a gente esperou minha prima e minha irmã sair do serviço. Pra gente ir junto com elas, já que ia chover. E, gente, as minhas comprinhas eu não vou mostrar nesse vídeo. Porque eu vou fazer um vídeo separado mostrando meu material escolar. E também um vídeo separado mostrando todas as minhas comprinhas durante o mês de janeiro, tá? Então, fiquem aí. Se inscrevam no canal pra você não perder esses vídeos. Chegamos, gente. Ó, já tô até com a minha toalha que eu vou tomar uma banha agora. E é isso, porque eu tenho que responder uns e-mails agora na noite, que eu tô enrolando pra responder. Nossa, porque eu vou tomar... Mas, enfim. Olha o lookinho que eu fui. Hoje eu coloquei o borde dobrado, ó. A calça e meus sapatos. Minha sandália, né? Minha sapata cor de velho. Véio que é meu sapato. Vezinhos, já tirei minha maquiagem. Agora vai dar meia-noite. Eu tô pegando minhas coisas aqui na cama. Pra eu ir pro sofá, pra eu responder alguns e-mails. Que eu tenho pra responder. Ai, se você for assistir Big Brother também, eu acho. Mas, ó. A computadora já tá aqui. Vambora. Vambora. Legenda Adriana Zanotto